E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e hoje a gente vai fazer uma pista bizarra que chama Optimus Prime Eu não entendi nada, a gente vai ver isso juntamente com Dreze e Maid Olá meus amores, tudo bem? Novamente estamos aqui comparecendo como pessoas legais e acho que o Maid morreu Caraca, sabe o que é bizarro? Provavelmente ele foi assassinado Eu tô debaixo d'água, então eu acho que eu morri realmente Mano, que loucura, o mapa já começa debaixo d'água, né? De acordo com a descrição do mapa, pra gente estar, como é que fala? Discreto, não? Ele é tipo escondido, não? Sei lá, eu queria falar uma palavra bonita Ah, a gente vai fazer modo fantasma de novo, mó bundão, hein mano? Inconspico Aí sim Então, essa coisa aqui tem que ser fantasma, parece Porque a gente vai passar por dentro do Optimus Prime e só vai passar um lá, é meio bizarro assim E a... Não sei, não sei, vou passar, não gostei Não gostei, gostei, só gostei Nossa, ai que gostoso o Maid entrando em mim aqui, gente Tô dentro do Dreze, velho A gente vai falar que não é nada especial, não Acessão de gravações É Daqueles 15 minutos ali, mas enfim Cara, por enquanto eu não vi o Optimus Prime, vocês já chegaram no Optimus Prime? Eu tô ouvindo o barulho dele só fazendo Iaau Sim Na verdade, esse aí é um gordo que tá atrás de você e tentando te pegar Ah tá Te pegando na sua tetinha Sim Porra, por que tem que ser um gordo, mano? Pelo barulho Pois é, pelo barulho era um gordo, cara, não vem Nossa, velho, me esborrachei, que isso, cara Caralho, quantos checkpoints, que agonia Aí Boa sorte aí nos canos aí, viu Eu colocou um monte checkpoints em sequência Cheguei Eu acho muito louco quando tem vários checkpoints assim, velho Tipo, 50 checkpoints seguindo, certo? Ai, mas garoto Nossa, que isso? Vai Nossa, meu Deus Conseguei Caralho, que foda, mano Que louco, velho Tem mesmo? Caralho, que foda, mano Eu vou tomar NC, eu não vou ver Caralho, é muito foda, velho Não, não vai não, tem duas voltas, pelo menos uma vez você vai ver Ai, que bom Caralho, eu caí na água, que desgraça Muito louco, o que é isso? Errei o bagulho? Caraca, eu tô muito hypado pra ver esse bagulho, vocês não estão nem Não, mano, você anda com o teto do carro uma hora ali, mano Sai redeslizando com o teto do carro no meio do looping, muito louco Tem entrada aqui, velho, ele vacilo, nossa senhora, calma aí Fiquei preso aqui agora Oh, muito louco, velho Caralho, acho que é o looping mais da hora que eu já vi, velho Tá, entrei no looping, tô dentro do Optimus Prime aqui, pelo jeito Cara manjester É, se manjou Eita, pô, que da hora Nossa, nossa, que louco Muito louco, né Nossa, que da hora Tipo, você dá uma deslizada com o teto e tal Aí você volta pro loop e termina com a ride Caraca, é muito irado isso Por isso que ele falou que tem que ser com os Ventor na pista, na descrição Tanto que não dá nem opção de trocar, né, talvez por isso Sim Porra, que foda É feito exatamente pra esse tamanho de carro, assim mesmo Porque senão não dá Nossa, gente, eu adentrei o Optimus Prime, gente Que, que sensação Hummm, foi tão robótico Que sensação Que sensação Optimus Prime de E-mail Tô robótico, sim Nossa, eu deixei um tanto de óleo nele, ui Ô, Dresden, pede pro gordo parar de fazer barulho aí, velho É, velho Vamos passar tempo recheado pra ele aí, velho Ah, eu quero fazer isso de novo, tomara que eu não tome isso Ô, mano, tadinho eu tomei o gordinho, velho Fala assim que ele se pegou É, quem que é, é o Pedrão? Não, é o Juquinha Juquinha, nota mental, eu vou colocar um gordo pelado atrás do Dresden na thumbnail desse vídeo Tinha que ser um GIF, né, tinha que ter GIF na thumbnail Nossa, já pensou, mano Cara, já pensou ser o YouTube, no momento aí, tipo, você coloca o mouse em cima e começa a botar uma GIF Nossa, ia ser muito ruim, ruim Nossa, ia ser muito zoeira essa porra Eu acho que eles até, um dia alguém deve ter pensado em fazer, tipo, vamos colocar um GIF na thumbnail Aí alguém falou, mano, vai ser no Brasil Não que eu tenha experiência com isso, né, mas Ou pode ser um preview do É, então isso que eu ia falar Não que eu já tenha entrado nesse episódio Ou o Magic que me contou esses dias, eu não sabia Sim Eu tô descobrindo agora, gente, tudo novo É Nunca, nunca entrei nesse negócio, não Eu entendo o que vocês estão falando Sou virgem, jogo Minecraft É Comecei a jogar Minecraft agora, sou virgem novamente É verdade, falando isso, o Mage vai ter participação especial na nossa série de Minecraft, Mindo Dress Se você não gosta de Minecraft, fica tranquilo Mas se você gosta, fique feliz, porque vai ser muito irado Ai, caramba Olha o Dries me passando no final Cheguei no Optimus Prime de novo Olha que louco Caralho, deu sorte, hein, Dries Passei na última curva, mano Nossa, deu muita sorte Eu vou tomar NC no Optimus Prime Fica dentro dele Fica dentro dele, mano Se é vermelho, se é o coração dele Fica acelerando, flitando pneu Isso, dá um dar ré no Optimus Nossa, ele tá indo de ré, mano Isso, boa Dá ré no Kibe do Optimus O coração do rapaz Faz sentido, né, mano O coração do Optimus ser um carro Faz É, uns retornos Ótimo Ó Eu queria mostrar a cabecinha do Optimus ali Mas não consigo, não tenho ângulo pra ver Ah, olha Porra, muito irado Muito irado Bom, enfim, meus amores Muito obrigado por terem participado de mais esse vídeo É nóis Se você não viu, teve mais três vídeos com o André E com o Maid aí no canal E cola aí e assista, cara Porque foi muito louco Gente, um beijo na bunda de vocês Até uma próxima E é tudo nosso E tchau Valeu Falou